Havia um homem que ele ficou multimilionário, ele já era bilionário na realidade aos 54 anos de idade. E aí quando ele já era famoso, uma repórter foi até ele, ele era bilionário porque ele tinha algumas fundições, ele era conhecido na época como o rei do aço. Uma repórter foi até ele e perguntou o seguinte, qual o segredo do seu sucesso? O senhor conhece tanto assim de aço? E ele respondeu o seguinte, não, na realidade qualquer ajudante meu de produção, de qualquer uma das minhas fábricas, conhece muito mais de aço do que eu, eu conheço muito pouco de aço. Ela disse, então eu entendo, qual o segredo? Ele disse, ah, mas eu entendo bastante de engenharia humana. Ele era muito bom com pessoas. E os empregados contam que é o seguinte, mesmo quando ele já era milionário, toda vez que ele ia a uma das empresas dele, ele passava cumprimentando um por um dos seus empregados e ele conhecia a história de cada um, sabia o nome, sabia o nome da família, ele era muito benquisto pelas pessoas. Também tem um outro fato engraçado sobre a vida dele, porque uma vez saiu uma lista dos 100 maiores milionários nos Estados Unidos e 30 funcionários dele constavam naquela lista. Então a repórter perguntou o seguinte, como é que o senhor conseguiu contratar 30 milionários? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, é simples, quando eu os contratei, eles ainda não eram milionários. Esse camarada, ele ganhou muito dinheiro, foi muito feliz e realizado, sabe por quê? Ele dominava uma matéria, que é o que eu chamo a matéria pela qual mais se paga debaixo desse nosso sol. Sabia disso? Tem várias matérias que as pessoas querem aprender e tal, estão dispostas a pagar. Mas tem uma matéria, uma habilidade, que é a habilidade pela qual mais se paga debaixo do nosso sol. Essa habilidade chama-se habilidade no trato com pessoas. Sim, se você, creio no que eu estou lhe dizendo, faz 20 anos que eu ensino e vivo isso. Se você for bom em lidar com pessoas, tem algumas coisas que vão acontecer com você. Eu vou citar algumas delas. Se você for bom em lidar com pessoas, certas coisas vão começar a acontecer na sua vida. Portas se abrem, gente te fazendo favor, você vende tudo com facilidade, as pessoas compram de você, você não precisa mais vender. Elas fazem favores para você, abrem portas, fazem indicação, se tornam fiéis a você quando elas são suas clientes. E você passa a ser festejado, você passa a ser disputado. Se você for empregado e trabalhar para empresas, você nunca vai ficar muito tempo desempregado, porque o mercado sempre precisa de gente que sabe lidar com pessoas. Agora, se você não souber, não foi bom em lidar com pessoas, tem algumas coisas que também não vão acontecer com você de jeito nenhum. E tem coisas, quando você não é bom em lidar com pessoas, tem coisas que acontecem também com você. Sabe qual é? As pessoas estragam o seu dia, você perde o sono, as pessoas passam a perna em você, as pessoas rejeitam você, as suas ideias, as portas se fecham. Entende o que eu quero dizer? Então essa matéria, lidar com pessoas, habilidade no trato com pessoas, é a matéria mais importante do mundo. Ela garante para você 85% dos seus resultados na vida, sejam eles ruins ou bons, porque é você que decide. Quero fazer um convite especial para você que eu já fiz há alguns dias, eu não sei se você viu aqui no canal ou não. O meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, ele estava esgotado desde outubro último. Então muita gente tentou comprar e não conseguia, porque eu só vendo pela internet. A terceira edição dele fica pronta agora, no dia 20 de janeiro. Então eu e minha equipe resolvemos fazer o seguinte, você vai na descrição desse vídeo aqui, logo aqui abaixo do vídeo, tem o link da pré-venda. Se você quiser, você pode adquirir já o seu exemplar, garantir o seu exemplar, mesmo antes do dia 20. Na pré-venda você paga com 17% de desconto e logo que o seu pagamento for confirmado, você já recebe no seu e-mail o livro em PDF para você poder ir lendo já enquanto espera o livro impresso. Você pode ler no celular, no tablet ou no seu computador. Então, repetindo, se você quiser garantir já o seu exemplar, você vai aqui na descrição, abaixo do vídeo, tem o link de pré-venda. Você adquire já, você paga no boleto ou no cartão de crédito, adquire já com 17% de desconto e pode depois, já recebe no teu e-mail. Por isso que é importante cadastrar corretamente o e-mail para que você receba a versão em PDF para você já ir lendo. É o mesmo livro, só que ele é digital. Agora, atenção, se você comprar agora na pré-venda, você só vai receber o livro depois do dia 20, que é quando a editora entrega para nós, ok? Você sabe que o correio demora aí de 7 a 11 dias úteis para entregar conforme o lugar do Brasil. Está aí, o convívio está aberto para você. Se você quiser ver depoimentos de pessoas que já leram o livro, você pode procurar aqui mesmo no canal, em vídeos com esse nome, Afinar a Arte de Lidar com Pessoas, está cheio de depoimento. Eu digo para você com o coração aberto, sem mentir, esse livro, nos últimos 18 anos, ele já mudou milhões de vidas para melhor, assim como o curso que tem o mesmo nome também. O convívio está aí aberto para você. Venha comigo, use o link aí, faça uma viagem ao interior da alma humana, para que nunca mais, para que você entenda que ninguém pode tirar o seu sono, ninguém pode tirar o seu apetite, ninguém pode estragar o seu dia, ninguém pode fazer nada com as suas emoções se você não permitir. Já pensou que bacana? Você no poder absoluto da sua vida, porque debaixo de Deus você tem o maior poder do mundo. Ele deu esse livre-arbítrio para você. Vem comigo fazer uma viagem ao interior da alma humana através da fina arte de lidar com pessoas. Longos dias e belas noites para você.